Número de casos de dengue registrados na cidade de São Paulo cresce segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Nas regiões com maior índice de casos, a Prefeitura está fazendo nebulização das ruas para exterminar o mosquito transmissor da doença. Há 20 dias, Rafael sentiu fraqueza no corpo, enjoo e dor de estômago. No mesmo dia, teve febre repentina de 40 graus. Só descobriu que estava com dengue quatro dias depois, quando fez a sorologia para a doença na rede particular. O primeiro foi enfático, é dengue. O segundo já começou a pedir outros tipos de exames, pediu para colher sangue de novo para fazer outro tipo de exame, que não tem nada a ver com a dengue. Eles estavam afirmando que podia ser uma hepatite, uma meningite, mas o exame em si, que seria o da dengue, eles estavam empurrando, não queriam fazer. No hospital mesmo, não fizeram e mandaram ir no postinho, que seria na UBS. Lá também falaram que não fariam porque não tinham os equipamentos necessários, que fariam só o exame de sangue. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e abril deste ano, o número de casos de dengue foi 15,4%, maior do que os registrados no mesmo período de 2013. Na zona oeste da capital, estão os três bairros com maior número de casos de dengue até agora. A Lapa, com 112 ocorrências, o Rio Pequeno, com 114 e o Jaguaré, com 208 casos de dengue. No Jaguaré, o índice chega a 417 ocorrências para cada 100 mil habitantes, o que, de acordo com o Ministério da Saúde, é considerado surto da doença. Minha filha mesmo teve, teve, só que não foi muito grave, né? Até vizinhos que estão com dengue. Mas a gente previne, tirando os vasos com água, recipientes. Estava com muita febre, dor nos olhos, dor no corpo, não conseguia fazer nada. A pessoa fica totalmente debilitada, fica de cama, né? Esta semana, a Prefeitura iniciou a nebulização do bairro. O inseticida extermina mosquitos adultos, entre os quais pode estar a fêmea do Aedes aegypti, que pica durante o dia e é responsável pela transmissão da dengue. O produto é muito pouco tóxico, porém é recomendável que animais domésticos, crianças, idosos e pessoas com alergias e problemas respiratórios fiquem em cômodos fechados durante a nebulização. Na segunda-feira, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte em decorrência de dengue grave. Um menino de seis anos foi atendido na AMA do Jaguaré e diagnosticado com virose por duas vezes. A confirmação da dengue veio sete dias depois, quando a criança já estava na UTI. Israel teve hemorragia e não resistiu. O Conselho Regional de Medicina anunciou hoje que vai abrir sindicância para investigar a conduta dos dois médicos da UBS que atenderam o menino. Para mim foi um descaso, foi uma falta de respeito, foi uma falta de humanidade, foi uma falta de tudo. Eu conheço vizinhos meus que já apresentaram sintomas há mais de um mês. Precisou ter essa comoção da criança morrer para poderem tomar providência.